E aí, pessoal? Hoje eu vou começar com um vídeo que eu queria muito ter feito antes do ano acabar, em dezembro, mas não consegui. E então agora consegui reunir alguns filmes super bons de 2020 e alguns bem ruins. Então, o primeiro, todos são filmes disponíveis ou na Amazon Prime ou na Netflix. O primeiro que eu vou ressaltar é o KAL, ou A Ligação, né, que é um filme coreano, que eu achei muito show. Eu não vou dar spoiler aqui, eu só tô indicando os filmes, então não tem porquê eu falar muito sobre eles. Mas conta a história de uma guria que vai voltar pra uma casa que ela já morou, mas ela tinha um pouco esquecido de várias coisas que aconteceram lá. E ela começa a atender um telefone, até então parece clichê, mas confia em mim, não é? E começa a se comunicar com uma outra guria meio esquisita, assim, que tu não entende bem em que plano ela está. Se ela já morreu, se é uma coisa, assim, de outro mundo. Enfim, esse filme vale a pena assistir. E aí, o outro filme bem legal do Netflix é o Tigre Branco, que é um filme que mostra, assim, a realidade indiana. Eu achei muito bom, porque ele é parecido com quem quer ser um milionário, que eu adoro. Então eu achei, assim, um filme bem divertido, mostra bem a vida, assim, daquele pobre menino ali que mora num lugar triruim, né? É um lugar, assim, que nem dá pra chamar de casa. E como é a realidade dele, e por causa desses costumes que tem na Índia, por causa da casta e tal, como é que, sabe, é tudo isso. É bem parecido com quem quer ser milionário, mas é um filme muito legal. Gostei bastante, ele te prende. Um filme que eu assisti no começo de 2020, que é O Poço, também eu preciso ressaltar aqui, porque na época eu fiquei bem em pasmo, assim, porque eu achei um filme que faz uma crítica muito forte pra todo o sistema, né? Ele vem, assim, pra arrebentar com tudo. Eu achei um filme, assim, que mostra bem a brutalidade de certas coisas, e como o ser humano pode ser ruim estando num ambiente, assim, de poder, ou, né, numa coisa, assim, que tu tá inferior e a outra pessoa tá superior, porque é bem o que trata o filme, assim. O Poço realmente é muito bom. E também, a gente não pode esquecer de His House, que eu achei muito bom. Ele tá entre os terror, assim, mas eu não achei ele muito terror, não. Eu achei ele mais suspense. E ele conta a história de dois, de um casal, né, que foge de uma guerra. E aí, eles fogem e tentam uma vida nova, assim, em outro lugar. Eles tão fugindo daquela guerra absurda. E a guerra era no Sudão. E acontece um drama, assim, sabe, entre eles e entre a família. Acontece um suspense que tu não sabe muito bem o que que tá acontecendo na casa deles. Se realmente é uma coisa sobrenatural. Ou se realmente, assim, eles tão enlouquecendo. Ou tá acontecendo alguma coisa. O que que vai acontecer? Eles vão morrer. Quem é que vai salvar? E também mostra o lado do preconceito de como um imigrante, principalmente negro, é tratado lá nos Estados Unidos. E também, eu acho que em qualquer lugar do mundo, né, todos acabam sendo um pouco racistas, assim. Mas, nos Estados Unidos, a gente sabe que lá tem uma incidência bem grande de racismo. E eles mostram bastante também, na Europa em geral, né. Então, é bem triste, assim, é um filme bem pesado. Que te deixa bem pra baixo. Mas, é um filme bom. É um filme muito, muito bom. Ainda nos filmes bons, a gente tem Encontro Fatal. Que é um filme um tanto clichê. Mas, mesmo assim, eu gostei. Achei ele bem legal. Que é uma mulher que tá... Tá tentando se reconciliar ali com o marido dela. Ela tem uma filha. É uma mulher de sucesso e tal. Só que ela encontra um antigo amigo, dos tempos, assim, da faculdade. E ele se mostra uma pessoa legal e depois ele não é tão legal, assim. Esse filme é tipo aqueles... Obsessão que a gente vê em vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, é bom. Esse é bom, assim. Tem um plot twist, assim. É bom. Ele também é da Netflix. Os outros também. E também tem O Homem Invisível. Que, na verdade, esse não tem na Netflix nem na Amazon. Eu acho. Pelo menos. Eu acho que só tem no Telecine. Mas, é um filme que eu gostei bastante. Eu olhei o original, de 33, 36. Achei legal, claro. Mas, os efeitos da época não eram, né, maravilhosos. Mas, é um filme bem diferente pra época. Mas, eu gostei bastante. Eu achei, assim, que o suspense desse filme funciona. E, também, tem um plot twist ali no final. Então, é um filme, assim, que vale a pena a tua tarde ali, tu assistir. E, a gente tem Devorar. Que, esse sim, foi um filme que me chocou. Que é ali, a gente encontra um casal. Que a mulher, ela só é dona de casa. Ela fica ali lidando da vidinha dela. O cara é rico. E, ela acaba engravidando. Só que, ela já tá sufocada de morar naquela vida de mentira. Que, ela não pode falar nada. Que, ela não pode se manifestar. E, quando ela é engravida, ela enlouquece de tal forma. Que, ela fica com uma doença, que é a pica-maláxia, né. E, ela fica doida, assim, querendo comer qualquer coisa que ela ache. E, a gente vai vendo o desenvolver desse filme. Eu acabei dando um mini-spoiler. Mas, isso não vai afetar o filme. Porque, isso já começa, desde, assim, do início, já mostrando. Então, vamos para os piores filmes de 2020. Eu assisti, ainda bem, poucos filmes que são muito ruins em 2020. Mas, eu trouxe eles pra vocês. Pra que, se vocês pensarem e verem. Vocês já estão sabendo que não é legal. Um deles é, estou pensando em acabar com tudo. Eu sei, o livro é legal. Eu não li, mas eu já vi várias resenhas. Achei bem interessante. Mas, o filme, meu Deus. O diretor até conseguiu tentar, assim, sabe. Ajudar e fazer todo um simbolismo com as cores. Não sei mais o que. Mas, o diálogo se perde. A pessoa não consegue assistir esse filme. Eu custei muito pra conseguir terminar. Eu só terminei pra poder fazer a resenha aqui pra vocês. Eu vou deixar no final do vídeo. Pra caso alguém quiser saber o quão ruim esse filme é. Então, esse realmente não dá pra assistir. Eu também assisti, infelizmente, Remédio Amargo. Que é um filme muito ruim. Esses estão todos na Netflix. É um filme muito chato, assim. No qual um cara é muito nojento. Metido a galã. Sabe, trata a namorada mal. E ele acaba ficando paralisado. Então, acontece um monte de coisa quando ele descobre que a namorada não quer mais ficar com ele. E, nossa, sabe. É um filme muito chato. Muito clichê. Muito idiota. Com um final muito idiota também. Então, não vale nem um pouco a pena assistir isso. E eu deixei por último. Óbvio. Que eu acho que o pior filme que eu assisti. Que é o Céu da Meia-Noite. Que é um filme, assim, sem ir a nebeira. Que, ok. Tem um significado. Mas é clichê demais. Tudo é clichê. Pelo amor de Deus. O George Clooney só fez um filme. Que é bom, realmente. Não conseguiu. Esse filme trata ali de um cientista. Que tá ali preso no Ártico. E aí, a Terra tá toda... Devastada já. Não tem mais ninguém. Enfim. É um filme que não vale a pena. Tu perdeu o teu dia ali. As tuas olhinhas. Todo mundo que assistiu. A maioria não gostou. Então, aproveita essas dicas. E não perde teu tempo em 2021. 2021.